E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS AV-8B Nard Attack, AV-8B Nard Attack. Tem pessoal que não gosta de chamar ele de ser real não, mas tudo bem. Olha, estamos fazendo a atualização de armamento aqui, estamos usando como eu mostrei ali fora a GBU-54. Ela é uma bomba de GPS e também de laser. Como o processo de GPS já foi mostrado aqui no canal, vou mostrar agora o processo de lançamento da GBU-54 no modo laser. Por isso vamos colocar uns alvos em movimento para ficar mais interessante. Vai ser esse aqui. E o outro vai ser esse aqui. Como eles estão em uma área muito distante, eu vou ter de editar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Por isso acompanha aí. Eu vou fazer cortes nas áreas necessárias pessoal. Falou, acompanha aí. Enfield, 1-1. Request taxi to runway. Caution, caution. Take off. Ok, ok, já estamos a 38 miler do nosso A-Point 2. É só começar a configurar o armamento aqui. Master Arma. AG. Menu. Storm. Armamento. Fuse Instantâneo. Ele só vai liberar o armamento. Volta aqui. Deixa aí nessa página aqui. Vem para cá. E vamos configurar o laser. Porque ele saiu da rampa, né? Vamos colocar... 16, 8, 9. Enter. Pode. Beleza. Vamos colocar o sensor lá no terreno. E aí, ponte 2. É, vamos mudar isso aqui. Beleza. Vamos deixar nessa configuração aqui. Depois nós aperta Fire. É... Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver se é esse aqui que eu estou querendo. Deixa eu ver se é esse aqui que eu estou querendo. Acho que ele tá aí, aqui, é isso mesmo, ele é lá, tá vendo isso aqui ó, essa contagem é a distância, ele não trava menos de 20 não, viu, então espera chegar mais perto ali, aqui é a distância, em torno de 15, ele trava. Dezenove, dezenove, dezoito, vamos ligar o LESP para ajudar ele aqui. Dezessete, pegou, pegou, dezessete, dezesseis, quinze, a média é de quinze. Tá travadinho agora. Com o DEPLESS aí, você aperta durante dois segundos. Ok, carregou. Fica de olho lá, para ver se não destrava, né. Vamos ligar o LESP aqui já, para não perder tempo, para não economizar não. Senão você esquece. Lembre-se bem, assim que foi lançado o armamento, vai ter de trimar ele. Olha lá, travadinho. Já, já entra na área de lançamento. É, GBU54, modo laser. Só fazendo o teste aqui, pessoal. Ok, vamos preparar para lançar aqui no Rode. Agora tenta manter o sensor apontado para ela, né. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos preparar isso aqui. O que é isso? Ok, ok Depois de alguns problemas técnicos Eu consegui recuperar a aeronave aqui Parece ter alguma coisa a ver com o piloto automático Essa parte aqui eu estou narrando em off Porque eu tinha salvado essa trilha aqui Por isso eu vou tentar lançar o armamento de novo aqui Estou na off porque isso aqui é um replay É um pedacinho da missão que eu tinha salvo É só para não ficar sem o lançamento da segunda bomba Parece que eu estou tendo problema no piloto automático aqui Depois que eu lancei a bomba A coisa começou a desandar A aeronave começou a ficar instável Liguei, desliguei, desliguei, desliguei o piloto automático aqui A coisa está feia Ele ainda tem estável, mas dá para lançar a última bomba aqui Estou narrando em off Porque isso aqui é um replay da missão Para não ficar sem o último pedacinho Deixa eu ver se Agora estou procurando o alvo lá no solo O sensor também virou uma bagunça danada Estou tentando colocar o sensor lá em cima do waypoint Estou tentando ajustar Porque a distância de lançamento está lá Já tem 13 milhas Então a distância é pequena Estou procurando Beleza Parece que eu achei ali Eu acho que está um pouquinho para a direita Olha lá Estou tentando ajustar Esse aqui é um restante da missão Esse aqui é um replay Estou narrando em off Estou tentando ajustar o sensor lá para cima do waypoint Para ver se eu não perco o resto da missão Tem alguma coisa a ver com o piloto automático Beleza O sensor foi para cima da área que eu quero Agora vou dar um zoom Acredito eu Pelo que eu me lembro Estou procurando o alvo e não estou vendo Espera aí Está vendo como é que o piloto automático está feio? Eu desliguei ele Mas a coisa lá Está desligado Mas a aeronave está instável Não sei o que é Vou ter que fazer um teste Vou só terminar esse pedacinho aqui Para completar o vídeo lá A primeira parte Achei o alvo Achei o alvo Só estabilizar mais aqui Agora vou dar uma distância Exato Eu lembro disso Eu dei uma distância Porque naquela distância Ele não dava para travar o alvo Não com esse piloto do jeito que está aqui Piloto automático Parece que foi para Cocôia Depois que lançou a bomba Ele ficou instável E nem instável Que você trima não Nem trimar resolve Para não perder o resto do vídeo Eu tinha salvo o replay desse aqui Agora estou narrando em off Só estou dando distância aqui Para voltar lá Só um instantinho aí pessoal Eu achei que tinha alguma coisa a ver com o combustível Mas eu acho que não tem nada a ver não Depois que eu terminar de gravar isso aqui Eu vou fazer um teste Para ver o que foi Estou pegando distância Dez milhas Olha lá Estou tentando trimar Ele não apruma Como diz o outro Olha que eu tentei de tudo Está tudo normal Tchau E o pior que esse vídeo ficou longo só por causa disso aqui, filho. Eu vou fazer outro vídeo, eu acredito, eu vou ter que fazer outro vídeo depois desse aqui, pessoal. Por isso, não esquece de assinar o sininho lá, não esquece de passar lá no canal, pessoal. Vamos terminar esse aqui. Estou na running off, porque o restante da... Depois do lançamento da primeira bomba, a aeronave ficou instável. Não sei porquê. O sensor está lá em cima da área do alvo. Vou procurar o alvo aqui, só alinhar aqui. Estou narrando em off. Até aqui o piloto automático funcionou. Agora eu vou procurar o alvo. Está estável, está estável. Está aceitável, cão de azul. Agora eu vou procurar o alvo. Espera aí. Beleza, vamos procurar o alvo. Já estou vendo. Olha os dois carrinhos lá. Vamos colocar o sensor em cima dele até travar. Aqui ele teve mais dificuldade para travar. Era para ter travado mais rápido, mas eu acho que é a velocidade do carro lá. Não travou. Estamos a 11 milhas do alvo. Não travou. Aí eu liguei o laser para ver se travar mais rápido. Pegou, pegou. Depress. Está travadinho. Aperta o depress aí. Como vocês podem ver, aconteceu tudo que não ia para acontecer, filho. AG não está me ligado. Fuso instantâneo também não. Você viu eu consertar ali? Estou na running off. Tudo ok. Travadinho. Parece que deu tempo de eu ver que o fusível não estava configurado. Olha lá. Safe. Eu corri, olha. Vou perder o lançamento, não. Quase que eu perdi o vídeo todo, filho. Tinha de fazer um gato para fazer esse final aqui. Estou na running off. Bomba lançada. Ave credo, filho. Só terminar de gravar isso aqui. Vou fazer um teste para ver o que foi. Por que que ele está assim? Se é alguma atualização que eu não fiquei sabendo. Vamos ver se acerta o alvo. Mantenha o sensor do TGP visível ali para você ver o alvo. Se não, eu não trago. O laser. Vai para outro lugar, né? Cama de esboto. Olha lá. Acertou em cheio. Segundo o alvo. Duas bombas lançadas. E eu estou aqui, brigando com o piloto automático. Esquece de dar o joinha no vídeo aí, não, pessoal. Não esquece de assinar o sininho. Não esquece de assinar o canal. GBU 54, finalzinho do vídeo. Tive de fazer um gato aqui para terminar o vídeo. Deu problemas. Problemas técnicos. Piloto automático, acredito eu. Vou ter que fazer um teste aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil. Vou ter que fazer outro. Obrigado. Fui.